Caiu E agora? Caiu Vamos tentar com o outro Vamos tentar com o outro Ele pegou o outro e o cavalo não caiu Esse está firme, esse está firme Vai Olha a cabeça E está firme De novo Vamos tentar com o outro O vermelho, o vermelho diz que é firme O vermelho diz que é firme É nada Caiu também E esse Vai Qual você quer agora? O azul Esse aqui é firme? Vai É nada Vai Vai Caiu também Vai Vai Pronto Vai Gostou bebê? Sim Tchau 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 Tchau